A procura por voos dentro do Brasil cresceu mais de 4% em fevereiro de 2015, comparada ao mesmo mês de 2014. A oferta de assentos em voos domésticos também aumentou 4,7% no mesmo período. Com o resultado de fevereiro, a demanda doméstica completou 17 meses consecutivos de crescimento e alcançou o maior nível para o mês nos últimos 10 anos. Os dados fazem parte do relatório de demanda e oferta do transporte aéreo divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Para mais informações, acesse o site da ANAC.